Ô Diogão, fugiu da polícia sem a carteira de pilotar, né? Sem dirigir, né? Sem a carteira da zona de habilitação? Isso, rodou até na contramão, olha só. Várias viaturas da polícia militar foram mobilizadas na noite de sábado desde a Avenida Higienópolis, a Bandeirantes, próximo ao Zerão, próximo ao Moringão e só foi parar na rua Alvarenga Peixoto, lá no bairro Lago Parque, onde foi detido o motociclista, entre aspas, né? Maurício Rodrigo dos Santos 41. Ele estava com uma moto Honda de placa AOS 878, não tinha a CNH, né? E por pouco não provoca acidentes, né, Diogão? É, por pouco não mata alguém, por pouco não provoca acidentes. E não se mata, sim, e não se mata. Não se mata e daí tem que passar por esse vexame, ser tratado dessa maneira porque foge da polícia, a polícia vai saber o que quer, Evandro? Pois é, vai saber. E se ele vai coçar para pegar o de cometa? Leva um tiro. Leva um tiro. É bombagem. E ele estava em estado de torrefação e moagem também, viu, Diogão? Isso, mas é isso.